Nesse vídeo eu vou trazer oito artistas brasileiros consagrados da música brasileira que na minha opinião poderiam, ou poderão, quem sabe, fazerem participações especiais em álbuns do Angra Se liga aí Pessoal, o Angra lançou recentemente o novo álbum Cycles of Pain Um álbum muito aguardado, depois de cinco anos, desde o último do seu predecessor, o Omni, que foi de 2018 Mais uma vez eles trouxeram aí uma participação especialíssima de um artista que não é do Heavy Metal E isso é que é o mais interessante, né? Um artista consagrado aí da música brasileira, que nesse caso atual foi o Lenine cantando aí na música Vida Seca E curiosamente, ou não, enfim Essa faixa tem sido aí uma das favoritas aí de todos os críticos aí do gênero Todos os canais que eu tenho acompanhado que estão resenhando esse álbum, ou fazendo reacts ou mesmo entrevistando os músicos, né? Me parece que tem uma opinião bastante unânime de que Vida Seca, a música que traz o Lenine aí com o Angra seria uma das melhores do álbum Opinião essa a qual eu concordo Se ela não for a melhor, com certeza ela tá entre as duas, três melhores do álbum sem nenhuma sombra de dúvida A participação do Lenine trouxe aí um tempero coloriu aí a música do Angra de uma forma muito especial e enfim, só conferindo mesmo o resultado aí pra vocês entenderem do que eu tô falando Vale lembrar que não foi a primeira vez Vale lembrar que em 2004 o Angra também teve Milton Nascimento cantando na faixa Late Redemption do álbum Temple of Shadows E mais recentemente, em 2018, a Sandy também participou aí em Black Widow's Web no álbum Omni Lógico que também, assim, várias outras participações especiais dentro do Heavy Metal, com artistas europeus, enfim cantores aí, já, enfim então são sempre convidados, né pra figurarem aí em alguma participação com o Angra mas a novidade mesmo são artistas brasileiros fazendo também aqui uma menção ao Sepultura que também já fez participações aí com Carlinhos Brown lá no Roots ainda nos anos 90 então eu acho muito, muito válido essa junção desses dois mundos, né você trazer o Heavy Metal, levar o Heavy Metal para outras esferas, né então agora, por exemplo, com certeza muitos fãs de Lenine estão vindo conhecer o Angra e muitos fãs do Angra estão indo conhecer o Lenine também eu já sou fã de Lenine há mais de 20 anos toco muitas músicas dele aí nos meus shows tenho todos os discos, sou fã de carteirinha enfim, nunca escondi isso de ninguém e fiquei muito entusiasmado quando eu soube que Lenine estaria presente aí no disco do Angra e minhas expectativas foram prontamente atendidas porque ficou maravilhoso aí a participação em Vidas Secas mas nesse vídeo aqui eu quero, a intenção nesse vídeo é trazer pra vocês aqui ninguém aqui tem bola de cristal, ninguém aqui sabe prever o futuro mas eu gostaria de trazer aqui um pouquinho do que eu acho pensei aqui, fiz uma lista e cheguei a oito nomes de artistas da música brasileira consagrados que na minha opinião poderão, poderiam, quem sabe figurar aí em uma participação especial com o Angra quem sabe em algum álbum do futuro quero lembrar a vocês que eu não tenho contato pessoal com nenhum integrante do Angra ninguém me vazou informações até porque eles acabaram de lançar um álbum acho que a última coisa que eles estão pensando nesse momento é quem que vai participar do próximo, enfim então, é... mas isso é pura especulação beleza pessoal? mas são especulações um pouco embasadas já vindo aí de um fã como eu que já acompanha a banda aí desde os anos 90 então você vai deixar a sua opinião você deixa aí seu like nesse vídeo apoia aí já o nosso canal beleza? se você não é inscrito já se inscreve aqui no nosso canal também ativa o sino também pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando e você vai dizer se você concorda com a minha lista ou não desses nomes aí quais que você acha que poderiam estar mais propensos algum deles aí você gostaria de ver cantando uma música do Angra ou se você discorda de mim se você acha que eu tô viajando na Mamanese também não tem problema ok? vamos lá então pessoal o primeiro nome que eu gostaria de trazer pra essa lista minha aqui é o do Carlinhos Brown que já esteve com sepultura mesmo lá no álbum Roots lá em 95 então já vamos aí pra quase já 28 anos, quase 30 anos aí da participação do Carlinhos Brown em Roots inclusive participou até ajudando na composição de Hata Mahata enfim eu acho que o Carlinhos Brown poderia fazer uma boa contribuição com o Angra considerando inclusive que há alguns anos atrás ele convidou o Angra pra poder fazer uma participação no bloco dele no Carnaval em Salvador e até que o Rafael Bittencourt inclusive fez um vídeo lá de Baiana enfim vocês devem lembrar eu acho que isso foi em 2018, 17, 18 não lembro agora o que ano foi mas é um ano um pouco mais recente então já existe um pouco essa conexão e o Carlinhos Brown que embalada né então assim ele tem muito a ver com esses gêneros aí com essas raízes da música brasileira que o Angra tanto explora o Carlinhos Brown ele é especialista nisso além dele ser uma personalidade além dele ser um cara aparentemente muito aberto pra participações especiais não é verdade então eu acredito que o Carlinhos Brown é um bom candidato aí é um cara que talvez figure aí no futuro vamos ver né quero saber você concorda? deixa aí o seu comentário o próximo nome que eu gostaria de trazer aqui pra minha lista é o do cantor fantástico daqui de Minas Gerais Flávio Venturini grande artista enfim lançado lá ainda no Clube da Esquina fez parte da banda O Terço lá nos anos 70 e depois ele fundou o 14 Bis Flávio Venturini é dono de uma voz maravilhosa enfim linda juventude enfim tantos clássicos aí da música e do rock mineiro sim, por que não né Flávio Venturini assim é um assim é com certeza aí um dos caras que começou o rock brasileiro aí Flávio Venturini tem uma grande importância né na fundação do rock brasileiro ali nos anos 70 junto com o Terço posteriormente com o 14 Bis e logo depois ele sai em carreira solo que ele permanece até hoje né eu acho que Flávio Venturini faria uma participação maravilhosa com o Angra enfim bato essa aposta aí e emendando aí com o Flávio por que não eu resolvi também colocar o nome do irmão dele que é o Cláudio Venturini esse sim até hoje aí a frente do 14 Bis eu considero as vozes deles assim bastante semelhantes até porque por serem irmãos não é verdade então acredito que a genética ajudou né nesse caso e assim aquelas vozes bem agudas ali combinariam muito bem aí com algum dueto com o Fablione enfim é eu tenho certeza que ficaria muito legal ou um ou outro ou quem sabe até mesmo os dois né os irmãos Venturini não sabemos quem sabe só o futuro vai dizer deixo aí minha sugestão aí pro pessoal do Angra tenho certeza que seria uma parceria muito muito valiosa né Cláudio Venturini até já mando um abraço pra ele já foi meu companheiro aí dos tatames no Cravo Magá salve aí grande Cláudio é o próximo artista brasileiro que eu acho que que eu coloquei na minha lista que eu acho que teria grandes chances ainda que pelas Minas Gerais é o Loborges também aí lançado pelo Clube da Esquina artista mega consagrado talentosíssimo compositor de muitos clássicos o Rafael Bittencourt já disse em entrevistas que gosta muito que tem muita influência do Clube da Esquina né a música mineira dos anos 70 e enfim e o próprio Milton Nascimento que é o principal de todos já fez uma participação com o Angra então daí eu puxei os irmãos Venturini Flávio e Cláudio e agora também por que não o próprio Loborges com certeza seria aí uma participação pra não deixar pedra sobre pedra galera vale lembrar também que o Loborges já fez participações aí com diversos artistas Samuel Rosa enfim eles estão sempre se colaborando com composições fazendo participações então eu acredito que seria aí uma ótima participação também pelo fato do Loborges ter aí uma pegada no rock progressivo aí também lá desde o Clube da Esquina que eu com certeza iria contribuir muito para o trabalho do Angra diz aí o que você acha o próximo artista agora eu estou indo lá pra Bahia eu gostaria de citar aqui na minha lista eu coloquei o Luiz Caldas eu acho que Luiz Caldas também seria também traria uma ótima contribuição para o Angra em alguma música sempre aí pessoal fazendo essas participações em português com exceção da Sandy que fez uma participação cuja participação dela foi em inglês Lenine e Milton Nascimento cantando sempre em português e a banda completando ali cantando em inglês então no caso essa minha lista aqui eu imaginei todos aqui cantando em português mas quem sabe né eu acredito que Luiz Caldas faria um ótimo trabalho em parceria com o Angra com certeza ali não só pelo fato dele ser porque ele não é só o pai do Axé Luiz Caldas é um gênio da música pouca gente sabe disso não é verdade ele toca praticamente todos os estilos inclusive heavy metal outra coisa que não é muita gente que sabe então se você não conhece recomendo você procurar nas plataformas digitais o disco Castelo de Gelo aí do Luiz Caldas dá uma olhadinha na música Maldição depois você diz o que você achou então Luiz Caldas é um músico que tem assim uma mente fantástica pra criação pra fazer participações eu tenho certeza que acredito eu que seria uma parceria que ia ficar muito 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 legal agora bom minha única mulher aqui da minha lista dessas aqui que eu encontrei eu acredito que Ana Carolina também seria uma boa candidata para uma participação com Angra ela tem aquela atitude recentemente ela tá aí fazendo um show com o repertório de Cassia Heller então Ana Carolina tem uma atitude roqueira também na minha opinião com aquela voz mais roca mais grave enfim eu imagino que daria certo eu imagino que ele daria pra eles trabalharem alguma participação ali e eu acredito que Ana Carolina poderia contribuir muito bem com algum trabalho do Angra bom eu deixei por último aqui os dois nomes que pra mim eu acho que dessa minha lista dos oito esses dois aqui seriam talvez os que tem mais chances enfim digamos assim que o supra-sumo a gente deixa pro final em penúltimo galera eu trago aqui o nome do Djavan eu acredito que Djavan faria assim muito legal com a voz dele enfim ficaria muito bacana ver aí esse resultado misturando as vozes do Djavan em algum trabalho do Angra enfim eu realmente ficaria bastante curioso pra ver eu acredito que essa pegada de música brasileira que o Angra tem desde o começo na verdade eu acredito que Djavan contribuiria com certeza de alguma forma muito especial com a pegada dele com o feeling dele eu ficaria muito curioso pra ver uma parceria do Djavan com o Angra e por último pessoal também fazendo parte dos dois últimos que eu acho que tem mais chances eu cito pra vocês Neymato Grosso que pra mim seria assim o ápice não sei se eu fico muito curioso será que a banda já pensou nisso enfim ver uma parceria de Neymato Grosso com o Angra não teria preço pessoal o que eu posso falar de Neymato Grosso enfim secos e molhados aí um precursor do rock brasileiro não é verdade muitos dizem inclusive que antes do Kiss eles já pintavam as caras teriam até servido de influência para o Kiss influência essa que nunca foi assumida enfim eu acho que Neymato Grosso traria aí uma ótima participação com uma ótima parceria com o Angra não tenho a menor dúvida quanto a isso enfim quero saber o que vocês acham o que vocês acharam dessa minha lista você concorda você discorda enfim se você acha que eu esqueci de alguém de algum artista consagrado da música brasileira que você acha que poderia contribuir com o Angra escreve aqui nos comentários quem sabe a gente faz uma parte 2 desse vídeo não é verdade enfim quero saber sua opinião sobre essa minha lista quem sabe se você esse vídeo puder chegar até o Angra quem sabe eles poderiam também eles próprios opinarem ou pelo menos dizerem se eles gostaram ou não da minha lista com certeza mas eu tenho convicção que desses 8 aqui pelo menos alguns com certeza eles devem achar muito legal a possibilidade de uma parceria lembra isso e cantar em português mesmo acho que ficaria bacana manter essa identidade do artista não é verdade e a banda cantando em inglês quem sabe com participações até um pouco maiores não apenas a introdução da música como o Lenine fez enfim mas aí é com o Angra aí é com o convidado aí é com vocês a gente aqui só especula beleza pessoal eu sou Felipe Duarte você está no Esfera do Rock se você não é inscrito se inscreve se você curtiu esse trabalho deixa aí o seu joinha e se você quer apoiar o nosso canal tá aqui a chave Pix pra você fazer uma doação de qualquer valor o seu apoio é muito importante pra que a gente continue o nosso trabalho beleza a gente se vê no próximo vídeo valeu a gente se vê